Vem cá! Pô, né? Primeiro, tchê! Vem com essa! Tá filmado! Tem mais um algum, né? Da ré, da ré? Aí! Bota, bota, né? Tem que subir esse gol! Oh, baridade! Pode! Ai! Para não ir para baixo vocês ai 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 Só aqui ó, não cuido para não descer aqui só Eita Não que foi o Marcelo Quer ajuda né Não, 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 não.